Boa noite, meu povo lindo! E aí, vamos fazer esse sorteio pra ver quem é que vai pro teatro comigo quinta-feira? Vamos lá, hein? Tenho aqui, ó, Simone Tatu Bola. Vamos lá, sim. Vou dobrando e botando aqui no potinho, ó. Potinho, tá vendo? Eu tenho na ai, na ai. Viu que agora eu não esqueci de você? Que agora que é o importante, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bartira, Closet 02. Todo mundo aqui vai entrar no potinho, ó, ó só, ó só. Eu tenho o Fabinho, Cleo Flores. Vamos lá, Fabinho, parceiraço. Todo mundo. Eu tenho o Célio. Tenho dois meninos participando, hein? Os rapazes agora estão empolgados aqui no Clube Pinguinho, tô gostando de ver. Célio, meu querido, todo mundo no potinho, todo mundo no potinho, todo mundo no potinho. Fernanda, Vila das Artes, também participando aqui, Nanda. Ó, gente, não posso fazer nada, viu? Carol do Espaço Musical. Não posso tirar a galega, a galega é artista. Ela vai pro teatro se ela ganhar, ó, ela aqui, ó. Todo mundo no potinho. Ó, tinha Fabi, tá vendo? Mas eu tirei Fabi. Fabi, tô dando de presente a ela, que hoje é aniversário dela. Um beijo, parceira, tudo de bom. Vamos pro teatro quinta-feira, hein? Celebrar seu aniversário. E aqui, por fim, Tamara Ferreira, também participando do sorteio. Vamos lá? Vamos ver quem aqui vai ganhar? Sacode, 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 sacode. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai ganhar. Eu não pude fazer ao vivo, infelizmente. E também não posso deixar pra fazer amanhã, porque a gente precisa saber hoje. Tchan, 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 tchan. Quem será? Vou abrir aqui. Quem é? Meu Deus. Naí, Naiane, forno de casa. Vamos ao teatro, amiga, quinta-feira. E aí, o primeiro, hein? Agora vamos pro segundo parceiro que vai ganhar. Que são dois ingressos. Não dá pra levar acompanhante, viu, gente? Alguém tem que ficar em casa com as crianças, porque é a pré-estreia. E aí, na pré-estreia, eu consegui dois ingressos. E aí, eu preferi dividir entre os parceiros, certo? Dessa vez, mas a próxima vez, ó, saiu mais um aqui. Deixa eu ver quem é. Rapá, a bicha é sortuda demais, viu? Carol, espaço musical. Não tem jeito, gente. Se ela participar, ela ganha. Bom, temos já as ganhadoras. Naí e Carol, se preparem quinta-feira ao teatro ao Gregório de Matos, às 19 horas. Tá certo? A gente pode até ir juntas, na verdade. A gente pode combinar aí, tá? A gente se fala no privado. Beijo!